Música Ora salve rapaziada Olá como é que vocês estão Oi maltinha do meu canal Está tudo bem com todos vocês E espero que assim Ah vai ali um bocadinho Tchau bocadinho Olá Pois é rapaziada Hoje estou com a DJI A Osmo A AXION Espero que aí o som Que não saia Espero que o somzinho Não saia Vamos lá ver como é que vai ficar Este videozinho aqui Rapaziada Panterinha está fria Hoje vai vir uma chuvinha E rapaziada Hoje vai vir uma chuvinha Estão uns 15 graus mais ou menos 15 14 É assim não vou dar gás com a Pantera Com a Pantera assim fria Deixar lá aqui aquecer um pouquinho Não é mesmo E bom rapaziada Vou ver Vou fazer aqui Vamos lá ver se este Se sair o somzinho Se sair o somzinho Se sair o somzinho bom Pois entretanto até mando vir Outra bateria aqui para Para a DJI Para a Osmo Aqui para a DJI Bom meus caros amigas Aquele raio da viseira Tem aqui uma parte Aqui do lado direito Que eu estive a lavá-la E entretanto E entretanto tem aqui uma Partezinha que Deixa entrar o raio do ventex Vai subir aqui o vidro um pouco Não é mesmo Por causa do vento Pois é meus caros amigas Vamos lá ver como é que vai sair aqui a filmagenzinha Não é Se entretanto eu até gostar Até gostar Desta filmagem e tal Também não há de ser assim Muito cara Uma bateria para Para a DJI Para a Osmo Também não há de ser assim Uma coisa Exorbitantes Ela só tem um probleminha Rapaziada É Se falar um pouquinho mais alto Sei lá Sai o som assim meio saturado Sai o som meio que satureitas Enquanto a GoPro A Aero 8 ou Aero 7 Neste caso a Aero 7 já foi de vela Não é E a Aero 8 também De vez em quando Eu já reparei que dá assim uns Tricks Tricks Mas a melhor Vamos contar O melhor sistema de conexão O melhor sistema de conexão O melhor sistema de conexão Assim de microfone Nada Nada a ver Rapaziada Nem se compara esta da DJI Com este adaptadorzinho aqui É muito melhor Mas muito, muito, muito mesmo Aqui Agora vamos parar aqui nos Nos Minators Vamos parar aqui Nel Minhafro Ativar aqui O Start Stop E tal Não Opa Olha que bom Ao menos uma vez na vida Tive sorte Não é Pois é Rapaziada Vamos lá ver Este sisteminha aqui é muito bom Da conexão da DJI Da Osmo Mas também Não tem o angulo que tenha A GoPro Não é Rapaziada Agora já podemos apertar Um pouquinho aqui com a Pantera Porque ela já Aqueceu E por isso é que eu trouxe esta camera Porque vai chover Rapaziada Bom Vou dar um pausazinho aqui no vídeo E depois já Já vos gravo aí Mais lá para baixo Hoje é só para dar aqui uma volta Ontem Ontem Matei saudades De andar com a Matei saudades De andar com a Com a Pantera Vermelha Dei-lhe um tratozinho E tal Achei a bichinha como nova Está a me agrar coisa Mas também Não é por causa disso Que vou deixar de sair Agora vamos Vai aqui o Transporte de animais vivos Não é mesmo É o transporte de animais vivos É o transporte de animais vivos Bom Rapaziada Vou dar aqui um paus Aqui no vídeo Esta aqui não tem controle Com o Mago Pro Não é? E depois já voltamos Tá? Olha bom Está piche quente Estão Rapaziada E agora vamos Curtir aqui umas curvinhas Subir mais um pouco aqui o vidro Porque É o vento Não é? Chingaling É o vento Rapaziada Agora vamos a curtir aqui umas curvinhas Estamos aqui na Pantera Isto aqui é sempre a deitar Hein Rapaziada Isto aqui é sempre a deitar Tio Dá um gosto curtir curva aqui com a Pantera Tem que ver aqui melhor Aqui o rei desta viseira Que ela tem uma folguinha de ar Aqui no lado direito tá? Ela não está a usar Ela não está a usar O ar 100% Foi porque ela veio com a água quente 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 Ela devia ter dado aqui uma Uma empenadazinha Devia ter dado uma empenada Cuidado Cuidado está aqui um carro a virar Um carro a direita E ela precisa de fechar aqui um pouco Aqui do lado direito tá? Será que a camareixa não está a gravar rapaziada? Tá? Desculpa andar a meter a mão a frente Que esta aqui tem Esta aqui tem Tem a luzinha muito pequena Já deu aqui uma gotinha Aqui na meseira do capacete Já deu aqui uma gotinha Na da graça Ai esta aqui rapaziada Esta aqui manda dentro aí para o capacete Olhem só Um pouquinho de gás está nos 100km por hora My brother Assim eu vou a tentar falar aqui o mais normal que possa Que é para o som ai nos sair estourado Não é mesmo? E vamos aqui numa estradinha destas Aqui a 90 ai rapaziada 90 ali ó Agora vamos ter que abrandar Agora vamos ter que abrandar Porque eles andam aqui nas orelhas Aqui em baixo E tem aqui uns minhaforos Onde é que eles estão? Ali em baixo Ali em baixo Foes buraco Foes buraco Foes buraco Oh Hoje estou com sorte Rapaziada Está laranjinha a bagaça Hoje estou com sorte na bagaceira Eles andam aqui em... Oi Tudo bom? Senhor Eles andam aqui Olhem ali em baixo Onde eu costumo gravar Fazer uns bolzinhos de escudrome Ali no riacho É aqui em baixo Basicamente ai à la direita A la direita Hombre Ainda estou com gasolina Que vim da França Eh rapaziada Só abasteci Desta vez abastecia A meio de caminho Abasteci 9 euros Quase 10 euros Foi mais ou menos Aquele cálculo Vocês estão a ver Né? Abasteci Abasteci 9 euros E 60 e tal 9 euros E 70 Ondulations Ondulations Nava gaceira Maiorada Carraco Mas o que aconteceu aqui Que a estrada está A estrada está toda...pim-pam-pum, hein? Ô rapaziada! E aqui andámonos! A bichinha portou-se bem! Não tive um único problema! Olhem aí bolhinhas, ó! Não tive nenhum problema à exceção do frio e da chuva, né? Claro! Quando fiz a viagenzinha para a França, rapaziada, não? Fui a França! Ela foi a França veio e, ó! Está aqui! Está aqui, rapaziada! Aqui é uma máquina, mano! Olhem aí, ó! Sessenta! Eu vinha mais ou menos uns oitenta e esta aqui da frente, ó! Trabãozinho, hein? Pois não, rapaziada! Pois é! Camarations! Está gravations! É difícil de ver esta aqui, rapaziada! Acaba só tem uma luzinha por cima, muito pequena! E eu tenho aqui o óculo do sol! Sabem? Estão a ver a bagaça, meu! É um bocado difícil! É um bocado difícil! É um bocado difícil aí as vaquinhas para o amigo Márcio! Eu já li aí os comentários, rapaziada! Especialmente aí o amigo Márcio também deixou aí uma série aí de comentários! Mas ainda não pude responder! Depois vou tirar uma... sei lá! Uma meia horinha, mais ou menos, para... Vamos baixar aqui o vidrex! Depois eu vou tirar uma meia horinha para responder! Tá, rapaziada! Esta scooter aqui é... você aponta para a curvations! Claro! Dentro do limite, né? Tudo tem o seu limite! Como já falei aí algumas vezes, né? Agora ela... Ela aqui do lado... Do lado direito... Está um pouquinho... Está um pouquinho aberta aqui a liseira, sabe? E eu como não tenho tudo adaptado neste capacete... Tal... Meu! Não me apetece estar a comprar outro! Que aliás eu tenho lá outro microfone da Rode... Igualzinho a este! E... E... E tenho lá umas bagaça... Tenho lá uma... Uma bagaça... Que dá para adaptar em qualquer capacete, tá? Rapaziada! É uns adesivos também... 3M! E... 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 Barráculas da Bumba, amado! Porra! Eu até vou aqui para o lado esquerdo, sabe? Que a velocidade aqui é... Aqui é menos... Velocité... Tal e coisa... E aqui uns saltinhos... Esta scooter aqui é muito linda, hein? São 2h20 dela tarde... E aqui o Ventex também... Está tchimalinga... Mas a gente vai... A gente vai subir aqui um pouco assim o vidro e tal... Vamos ver se temos a sorte de... Vamos ver se temos a sorte de... Apanhar aqui o comboio... Ok, rapaziada? Ali é 50... Aqui atrás... E aqui à frente é 60... E a velocidade com o vinho é 60... Vejam bem... A velocidade é 60... Tal e coisa... Oi... Vaquinhas... Amigo Márcio... E ao final está dentro, rapaziada... Ó... Tinha as bandeiras... Ó... Brum... Brum... Tchimalinga... E ao final está dentro... Na vacaceira... Vamos lá subir mais um pouco... Correr do vidro... Prontos... Aqui é a fim de 60... Ó... Regaltamento... Íamos de ter a sorte... De... De passar aí ao comboio... Tchim... Oi... Rapaziada... Vamos dar aqui o 100... É... Meus amigos... Está ali... Está no 100 já... Só que eu tenho que olhar para a estrada... É... E dá aqui no 100... Não dei o gás todo... Rapaziada... É... Dá um 100... Mas assim... Rapidinho... E olha... Olha que se fosse... Se fosse... Se fosse a subir... Se fosse... Uuuu... Se calhar... Talvez... Irei... Se calhar... Talvez... Irei... Comprar... Irei comprar... Outro capacete... E depois... Irei... Lá... Fazer... Sai... Passarinho... É... Olha... São ovelhinhas... Ali embaixo... É... Rapaziada... São ovelhinhas... Mano... O que é que se passa aqui... Aqui... Os chingalinhos todos... Em reunião... Aqui... Para iniciar a obra... Não é... 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 Esta aqui... Rapaziada... Não faço ideia... De quanto é que está o vídeo... Está graveita... Está... Eu nem sei... Se... Se... A DJI... Ou Osmo... Terá algum tipo de controle... Para comandar a câmara... Bom... Rapaziada... Eu vou fazer o seguinte... Mais uma pausinha... E depois... Vou-vos gravar... É... Agora... Só vos volto a gravar... Quando for lá... A passar ao lado... Do lago... A chegar lá... Aquela cidade... Olha aí... Eu vi aqui... Pois é... Aproveito... Para... É... Está vendo... Tu está... Rapaziada... A bandeirinha... Até está rasgada... Está cheia de buracos... Coitada... Está cheia de buracos... A bichinha... Mano... Olhem aí... Área de general... Sim... 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 Área de general... Muito cuidado... Tio... Porque... Em qualquer canto... O general... Pode estar aí... Escondido... Assim... Oh... Depois de uma parede destas... Aí num cantinho... E as baquinhas... Oh... Estas baquinhas ali... Eram novinhas... Pois é... Meus caros amigos... Ah... 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 Olhem aí... Amigo Márcio... De certeza... Você agora vai gostar... Olha aí... Ah... Aproveitei agora... Para passar... Não veio aqui ninguém atrás... Tal... Já por isso eu vim por aqui... Rapaziada... Também... Para mostrar mais uma vez... As baquinhas aí... Ao amigo Márcio... Ao amigo Márcio... E a quem gosta... Não é? O comboio vai ali em baixo... Vê rapaziada... Vai passar ali... Vou dar um pouquinho de gás... Para passar aqui... Esta casa... Oh... Mas já não dá... Já nem dá para ouvir ali... Que ele já passou... Vou buscar os amigos... É isso aí... Olha... Ovelhinhas ali... Daqui a pouco... Já vos gravo mais um trechinho... Tá... Ok... Até já... Rapaziada... Aqui estamos nós... Para o último trechinho... Aqui estamos nós... Bem vindos aqui ao cockpit da onda força... Pantera Azul... La Pantera Azul... Esta ventaca... Já vai fugir rapaziada... A partir daqui... A gente já vai ter que andar devagarinho... Mas mesmo assim... Está vento na... Na bagaceira... Entendeu... Andam aqui nas operations... Tal e coisa... Tinga-linga-banga-banga... Nós não vamos para lá... Autoroute... Vamos para aqui... Nossa Senhora... Mas vamos para aqui... E... Chica-linga-banga-bunga... Bawi-bawi... Não é mesmo... E olhem que coisa está mesmo... Cargator... Rapaziada... A coisa está mesmo... Cargator... My brother... E aqui devagarinho... O raio desse vento... Vum... 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 Pois é... Meus amigos... Aquele... Muito obrigado... Aí... Do coração... Para todos... Aí... A todos vocês... Que assistem... O meu canal... Que assim... Eu não ganho nada... Aqui... Com o Youtube... Não é... Faço isto aqui... Por... Gosto... Queria dar assim... Uma gasadazinha... Vum... Há que ir entro... Na bagaceira... Mas... Não foi... Possible... Hum... Passei aí... Um lugarzinho... Que estava um cheirinho... Ao churrasco... Mano... Mas... Um cheirinho... Muito bom... Mesmo... Fiquei assim... Com aquele cheirinho... Aqui... No nariz... Água... Na bagaça... Não é... Mesmo... Já... Houve... Já... Houve... Houve... Um... 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 Ser... Voador... Que... Ficou... Aqui... Esparrolado... Aqui... A frente... Já... Houve... Um... Ser... Voador... Que ficou ali... Devia ter sido... Uma... Borboleta... Qualquer coisa... Sei lá... E agora... Temos aí... O Legations... Aí... A... A... Vossa... Direita... Agora... Temos aí... A... Legations... Rapaziada... Oh... Vê só... O Lago... Que bonito... Na bagaça... Aquele... Lago... Meus... Grandes... Amigos... Olhe... O vento... Eita... Na bagaça... Olha... 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 Só... Paisagem aí... Do Lago... Bonita... Vê... Rapaziada... Assim um pouco... Assim um pouco... Assim um pouco... Escureixanos... Está um pouco... Escureixanos... Meus... Grandes... Amigos... Obrigado... Ciclista... Aqui na área... Ciclista... Nela área... Ciclista... Tio... Pois é... meus caros amigos... É isso... Uma vez mais... Eu vos agradeço... Pela vossa... Prontos... Pela vossa... Pela vossa... Pela vossa presença... Aí no canal... Aqui em cima... À esquerda... Passa aí... O comboio... Agora daqui... Já vamos ter uns 50... Ó... É onde travou... Aquele carro lá... A frente... E a bagaceira... Está... A Chinilinha... E mesmo aqui nos 50... Meu... Está aqui no vento... Meu... Olha lá... Umas ovelhinhas ali em cima... Unas ovelhitas... Tio... Puxa lá... O sol não sai aí... Saturado... Rapaziada... Tá... Eu estou a falar... O mais... Normal... Possível... Está ali a Bombex... Parou aí... O trânsito dele... Bandeira dos Américas... Também... Vem aqui os manos... Aqui a atravessar... E vem aqui... Um Nagatinha... Um Nagatita... Minha miau... Opa... E é isso aí... Meus caros amigos... Agora... Vamos ver se... Vamos ver se... A bateria vai chegar até lá... A cidade... Dentro de uns 5... 7 minutos... Também estamos lá... E olhem aí... E olhem aí... O senhor da bicicleta... O senhor da bicicleta... O senhor da bicicleta... Vai ali com a... Com as mangas... Do... Da camisola... Brrrrr... Que é doente... É doente... É que vai atravessar aqui... Vai atravessar aqui... Lá madame... Com o seu baby... Com o seu baby... Oi... Tudo bom... Ela deu um sorrisinho... Oh... Navegaceira... Olhem... Está a começar a chover... Para varietas... Não posso andar muito mais... Do que isto... Aqui é 50... E eu vou a 60... Meu... Aqui não dá para andar... Muito mais... Rapaziada... Porque senão... A gente apanha aí... A gente apanha aí... Com as fotografias... E depois... Olha... Tinga-tinga... Está a começar a chover... Para aqui... Na bagaceira... Hostia... Temos esta camara aqui... Eu estou a dizer... Que o conector... O conector que ela tem... O sistema do conector... Que ela tem... Do microfone... Ela... Não há de ter muitos problemas... Assim com a chuva... Está rapaziada... Tipo... Claro... Se for uma chuva bem pesada... Não é? Se for... Uma chuva bem... Pesada... Aí... Meus amigos... Aí... A bagaceira... Aí... A bagaceira... Meia compliquita... Agora... Se for assim... Uma chuva... Que... Ó... O rei do vento... Mano... Se for assim... Uma chuva... Que caia... Assim... Pronto... Não há de ter grandes problemas... Não posso andar muito mais do que isto... Ó... Colou ali nos... Sem tex... Meu... Carráculas... Meu... Tá um vendaval do cão... Será que eu não apanho esta Suíça com um dia... Um diazinho assim... Sem vento... Será um dia calmo... Meu... Mas é que está rapaziada... Não é aqui da scooter que eu vou aqui ó... Quase parada... Mano... Eu vou aqui nos cinquenta... Meu... Au... Espacial... Ali tem os radares... E ó... O rei do vento vai aqui... Vum... Vum... É de um lado e do outro... Meu... Cacetada... Mano... Ó... Tá aí a prova... As bandeiras... Ó... Pelas bandeiras... Alguma pessoa nota... Ó... E essas árvores... Ó... Reparem aí... Essas árvorezinhas... Ó... Elas avanam aí... Meus amigos... Que ventaca do cachorro... Cuidado aqui... Que esta zona aqui... Meus amigos... É perigators... Hein... Esta zona aqui... É perigators... My brother... Foi aqui... Que eu apanhei... Quarenta paus... Na Pantera Vermelha... Vejam bem... Na Pantera Vermelha... Meus amigos... Por acaso... Onde foi nestes... Que eu estes aqui... Sei onde é que eles estão... Não é... Foi naquele lá diante... Ali em frente... Acho que é o Lidl... Lidl... Uma coisa assim... Acho que é Lidl... Suponho eu... Que seja Lidl... Ou Aldi... Uma coisa assim... É parecida... Uma Porscheira... É antiguinha... Uma Porscheira... Oi Morena... Tudo bom... Meu... Que vento do cachorro... My brother... A Rácula... Gente... Meu... Meu... Fiquei com aquele... Ainda está graveita... Está... A bateria desta... 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 Desta DJI Osmo... Oi... Tudo bom... A bateria desta DJI Osmo... Eu... Tenho... Uma... 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 Uma longa duração... Tenho uma duraçãozinha boa... Rapaziada... Ela tem uma duração boa... Agora... Só não tem aquela... Só não tem aquela... Hum... Como é que eu vos vou explicar... É... Não tem aquele... Angulo... Que... Que a GoPro tem... Opa... Olá... Brother... Tudo bom... Diz... Brother... Agora... Vou abrir aqui... O... Visirex... Porque... Vocês vão ver... O radar... Que me catou... Eu já o tenho mostrado aí... Em alguns vídeos... Estes aqui... Meus amigos... Tem... Câmara... Se passou no vermelho... Meus amigos... Já era... Se passou no vermelhito... Já era... My brother... Ó... O raio do vento... Quase que me empurra... Para... Para a esquerda... Meu... Olhem aí... O radar... Foi esse poste... Que está aí... Ó... A vossa frente... Esse cinzento... Afinal... É Aldi... A bagaça... Afinal... É Aldi... Na bagaceira... Mano... Vamos lá... Baixar aqui... O vidrex... Que eu gosto... De andar... Com o vidrinho... Em baixo... Agora é capaz... De entrar... Um pouquinho... Vou aqui a 40... E vocês... De certeza... Vão ouvir aí... O vento a assobiar... Viu... Viu... Até quando eu parar... Rapaziada... Tá... Vocês ouvirem... Na mesma... Imaginem... Se eu vou aqui a 40... Quase parado... Né... Bom... Daqui a pouco... Vou... Daqui a pouco... Vou terminar... O videozinho... Ok... Cuidado... Os ciclistas... Na área... São pregations... Hein... Tio... Os ciclistas... Aí... Na bagaceira... São pregations... My brother... É... Esta... É... Aquela cidade... Que... Até... Os costumam falar... Que é um pouquinho... É um... Os acessos... Para esta cidade... São assim... Um pouquinho... Complicados... Está gravitas... A camareira... Já não está... Meu... Ainda tenho... Ainda tenho... Mais de meio tanque... Ainda tenho mais de meio tanque... Acho que eu tenho a bichinha... Aqui dentro... Olha... Ela... O lugar que eu menos gosto... É este aqui... Rapaziada... Aqui a entrada... Desta rotunda... Meu... Tem muitas pessoas... A passar a pé... Ali... A atravessar... Na passadeira... Tem muitas pessoas... A atravessar... Aí... Na... Na passadeira... É... Carros a entrar... Eu vou vos gravar... Até lá em baixo... Ao shopping... Tá... Aqui é um para-arranca... Do cachorro... My brother... Ente... Meu... É um para-arranca... Olhem para isto... Nesta rotunda aqui... Concentra-se aí tudo... My brother... Deixa-me cá ver... Da piscaita está... Desculpa-me lá... De vez em quando... Meter a mão aqui à frente... Olha... Por acaso... Hoje... Até... Correu bem... A bagaceira... Hein... Rapaziada... Ali em cima... Tem o castelo... Bem lá no alto... Eu já gravei... Alguns videozinhos... Aqui... Aqui tem um rio... Aqui tem um riozinho... Ó... Passa aí... Rapaziada... Olhem o que aí vai... De bumbas... Olha... Uma... Duas... Nem sei fazer a conta... Uma... Duas... Três... Quatro... Bumbas... Deixa-me passar aqui... A senhorinha... Opa... E mais a loirinha... Oi... Tinha-lenga... Olá... É bonita a ponteira... Eu não sei porquê... Mas as mulheres... As mulheres colam... É uma das coisas que eu tenho reparado... As mulheres colam... A olhar assim para a pantera... Algumas olham-me diretamente... E outras... E outras... E outras... Sei lá... Olham assim... Outras olham-me assim... Que... A disfarçar... Não... Que ele vai para ali... Setinha... Todos a cooperar na bagaceira... Tal... Cada um pega o seu... Já vem aqui uma pantera... Aqui atrás... E agora vou-vos gravar... Vou fechar o raio da viseira... Exmar... Porque... Tinha linha... Agora vou-vos gravar até lá a frente... Até ao shopping... E... Depois... Termino lá o videozinho... E terminamos os videozinhos... Aqui por hoje... Terminamos os videozinhos... Aqui por hoje... Aqui era o Luthers também... Esse prédio... Não sei se estão a renovar... A fazer aí um novo... É que vem a pantera... Vem ali atrás... Isto aqui é tudo área militar... Daqui até lá ao shopping... Daqui... Até lá ao shopping... Temos ali a bandeirona... Suíça... Vem lá no ar... Vem lá naquele alto... Onde é que vai o caminhão? Oh... Caminhãozinho meu... Aqui nestas Rotundations... Também é uma pantera muito bonitinha... Aqui atrás... Vamos dar aqui um pouquinho de gás... 50, 60... E daqui mais ou menos uns... Daqui mais ou menos uns 3 minutos... Daqui mais ou menos uns 3 minutos... Já... Já termino aí o videozinho... Tá rapaziada? E vamos ver se o videozinho ficou... Vamos lá ver se o videozinho... Pronto... Se ele ficou... Se ele ficou bom... Ok... Minha... Afro Vermelho... Mais uma vez... Agora vamos ativar aqui o Start Stop... Que ela vai parar... Abrir aqui o viseiro... E a Camarations ainda continua a gravar... Ela tem o ecrã apagado... Eu só consigo ver aqui pela... Aqui por esta luzinha... E agora é só sair aqui a dar gás no punho... Aquela... Uh... E bom rapaziada... É isso aí... Vou já deixar aquele vizinho... O grande a minha fã número 1... Que é a minha mamá linda... O meu... Ah vai aí a Panterinha... O meu minha afro é este... Da esquerda... É uma pessoa... Não pode confundir... Hein rapaziada... Uma persona... Não pode confundir... Hombre... E aqui esta centex... Vamos dar aqui um pouquinho de gás... Que é para terminar... No videozinho... Entre eu... Terminamos ali a frente... Ali no... Ali no Shopping... É... Utilations... Do Chingaling... Rapaziada... E bom... Aquilo grande abraço então... A todos... Aqui... Muito obrigado... Muito obrigado aí... A quem... Muito obrigado... A quem se inscreve aí... No meu canal... A quem deixa aí... A sua subscriçãozinha... Rapaziada... Tudo... Aqui é tudo... Área Militar... Rapaziada... Tudo... Tudo... Esta zona toda... Aqui é tudo... Área... Militar... Área... Militar... Na bagaça... Ei... Ei... Campinhos aí bonitos... Olhem aí que paisagem... E chuva na bagaça... Gente... Por acaso... Tive sorte... Que ainda não... Ainda não choveu... Cuidado... Aqui os ciclistas... Aqui nesta cidade... Cuidado... É... São meios... Que... Oh... Meios... Que Chingaling... Nossa... Esta Pantera... Aqui não gasta... Andar nestas estradas... Assim... Fazer estas viagenzinhas... Assim... Como eu fiz agora... E lembrando... Que até aqui... São para aí... Uns... Sei lá... Uns... 40km... Meu... Hein... Rapaziada... E o tanque... Ainda está ali... Um pontinho... Acima do... Acima do meio... Cuidado... Ciclistas de um lado... Ciclistas do outro... Oh... Uma loirinha ali... Na bagaça... É uma senhora... Até... Uma senhora... Já de idade... É... Meios amigos... Tinha venga... E agora... Vamos virar aqui... A la direita... E depois... Já temos ali... El Shopping... Está bem lá no fundo... Cuidado aqui... Num bem ciclista... Mais um minháforo... Aqui... Vermelha... E... Olhem aí... Um Jaguar... Um... Jaguar... Um... Um... Uno... Jaguar... Grande máquina... Rapaziada... Está graveitas... Bom... Espero que a bateria chegue... Até lá... O Shopping... É ali... Á frente... Será? Um quilómetro... Dá aqui... Abre o farol... Carlos... Carlos... Gonzalez... O grande... Carlos Gonzalez... Isto também aqui é tudo área militar rapaziada, vou a desativar aqui o Start Setup na bagaceira é isso ai meus caros amigos, vou vos deixar aquele grande abração aí forte do coração já estou a chegar aqui ao Shopping, Tchingaling, cuidado com os ciclistas na área, Panterinha meu ai eu vou vos contar esta scooter aqui rapaziada, meu ela anda quilómetros, quilómetros e quilómetros e num gasto grande de gasolina, está aqui uau uau, mais a senhorita, tal e coisa, dai o people a jogar a bola, ah são as criancinhas, estão todas ai a jogar a bolinha, e chegamos aqui ao Shopping e terminamos os videozinhos por hoje, está rapaziada ok? espero que este videozinho seja ai do vosso agrado, a camaraixa onde está gravata, e agora vou estacionar ali dentro, e pim pam pum hein tio, vamos vir assim por aqui, aqui é preciso cuidado, olho muito bem aberto, que os ciclistas aparecem ai, aparecem ai do nada, em qualquer lado, agora vamos por aqui, vamos deixar passar aqui estas duas meninas, tem aqui as barracas montadas, aqui montadas tal, deixa passar aqui a, oi, tudo bom, olá, alô, e agora vamos estacionar a Panterinha, bom rapaziada é isso, vamos estacionar la Pantera aonde? tio, deixe-me caber, eu queria estacioná-la aqui da parte de dentro hein rapaziada, deixe-me caber, vai ser mesmo ali onde? vai ser ao lado daquela Pantera aonde? é, olhem como o pessoal é fino hein rapaziada, eles deixam nas aqui da parte de baixo, que é para elas ficarem abrigadinhas, porque se for lá da parte de fora, elas ficam, elas ficam a chuva pronto, em caso de chover, bom rapaziada é isso, termino aqui mais um videozinho, ok? Vemo-nos ai no próximo, agora vai vir ai uma chuvinha, eu entretanto, eu entretanto queria gravar de drone, mas, meus amigos, está complicado, está o tempo de chuva, agora vamos ver na próxima semana, se entretanto vierem, vier ai uns diazinhos ai bons, já estou com saudades de voar de drone, está rapaziada bom? aqui fica mais um videozinho com a, com a DJI, a Osmo, a Axion, meu, aguentou muito bem a bateria, e é isso, bom rapaziada, fiquem bem, obrigado a todos em geral, e até o próximo, tchau tchau, fui! Música Música Música